Agora o assunto é aerografia, se você trabalha com isso ou faz no seu tempo, na sua hora vaga, aqui na Dutra Máquinas a gente tem vários acessórios para você, certo Adriano? Exato, desde um compressor silencioso, vou ligar ele, estamos conversando no CNN, então ele é próprio. Você até escuta aí o som um pouco mais alto por conta do nosso microfone que é muito sensível, mas a gente aqui ao vivo, meu, não dá para escutar nada. Exato, eu tenho um compressor que já vem com filtro, que é para tirar o excesso de água do ar. Legal. E tem os equipamentos, já tenho ele completo com a pistola e a mangueira e só os equipamentos, olha que legal. Se você vai usar a primeira vez, o interessante é comprar o kit aqui, o compressor mais o completo com mangueira. Se você já tem aí que é outros tamanhos ou então que é mais opções, tem aqui. Tem só a pistolinha. Só a pistolinha também, tem só a mangueira também. Tem só a mangueira, tem toda a linha de acessórios. Muito bom, olha gente, tem que correr e aproveitar. Vamos mostrar para você que não sabe muito do que se trata esse tipo de trabalho. Exato. O detalhe aqui no capacete é para fazer isso, né Adriano? Exatamente, fazer esse tipo de detalhe, bem minucioso. Então até quem trabalha com aeromodelismo, também é legal trabalhar com esse tipo de equipamento. Exatamente, gente, ó, é bacana, é legal e você encontra aqui nas Ultramáquinas. Por que, Adriano? A marca das melhores marcas. É isso. E aí E aí E aí E aí O que é isso?